O amor veio a nós E como o mundo nosso se deu Pra dizer ao mundo Que o reino vem E entre os povos Já posso ouvir Aqueles que louvam O reino dos reis Seja eu a anunciar Teu reino Com justiça e amor Governas E eu não posso compreender Eu levanto a minha voz Para dizer Por onde for Serei todas as mãos Aqui onde me enviar Me entrego Podes me usar Por onde for Seja a expressão Do teu amor Ao ador do mundo Do outro lado desta rua Falarei do teu amor O amor veio a nós E como o nosso se deu Pra dizer ao mundo Que o reino não vai E entre os povos Já posso ouvir Aqueles que louvam O reino dos reis Seja eu a anunciar Seja eu a anunciar Teu reino Com justiça e amor Governas Eu não posso compreender Me rendo Eu levanto a minha voz Para dizer Por onde for Serei todas as mãos Aqui onde me enviar Me entrego Podes me usar Por onde for Seja a expressão Do teu amor Ao ador do mundo Do outro lado desta rua Falarei do teu amor